Em Porto Alegre, pessoas que vivem em situação de rua foram acolhidas também numa noite de solidariedade no dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul. O Internacional abriu as portas do gigantinho para os moradores de rua que receberam abrigo e alimentação. O maior rival do time aderiu à iniciativa. O Grêmio também enviou dois ônibus com doações para o local. Houve um encontro fraterno de gremistas e colorados mostrando que a união da dupla granal pode não só ser pacífica, mas também superar e ajudar em problemas tão importantes como essa da vulnerabilidade de pessoas que moram na rua. Os donativos foram distribuídos para os acolhidos que também ganharam pão, chocolate quente e sopa. Para muitos, a única refeição do dia. O pouco é muito para quem não tem. Outros parceiros também contribuíram. De acordo com a Prefeitura, foram entregues no gigantinho 2 mil cobertores, 20 mil peças de roupas e 7 toneladas de alimentos. Desde 2018, vivendo nas ruas, Cláudio agradeceu a iniciativa. Beijo para todo o pessoal do Inter, para todo o pessoal que organizou esse trabalho muito bacana e muito importante para nós. Quem mora na rua sabe como é muito importante isso aí. Muito obrigado.